MÚSICA Ei, ei Tantul cu săfetul dreptul ce-o mariat a dat Culpa după d-un aminis 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 Îi deixe-o cicatriz, mai uri e bonză trist Îmi făzi cu minis, în ogii sominis Îmi dă pe minis, îmi pierde pe minis Aminis 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 Perdido, cum fica, de pensamento coletivo De carneiro mé, carneiro mé Teoria de mata, que gata exalta cada bata Gata afasta mé, afasta mé Aminis 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 MÚSICA 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 Vocês fostam, tem que gostar Ah, menis, vocês dão, tem que dar Ah, menis, vocês fumam, tem que fumar Ah, menis, vocês drogam, tem que drogar Ah, menis, vocês dão, tem que dar Ah, menis, vocês tragam, tem que traga Ah, menis, vocês rodam, tem que rodar Ah, menis, vocês bairam, tem que bair Ah, menis, vocês ficam, tem que ficar Ah, menis, o que é que é Ah, menis Ah, menis, menis, só tudo ali Festa campeão, bebida, saposado Trapaço amolado, outro sanguengado DJ é sanfinado, barulho e santa galho Bem, 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 bom curto e menis Eh, 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 menis, menis Bem, 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 bom curto e menis Menis, menis, ah, menis Menis, menis, ah, menis Bem, 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 bom curto e menis Eh, 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 menis, menis Bem, 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 bom curto e menis Bem, 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 bom curto e menis E aí Bem, 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 bom curto e menis Bem, bem, bom curto e menis Bem, bem, bom curto e menis